Música 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 agora, olha, cê tem que montar cê tem que montar olha aqui, quem fala que não é ser é você, não cê tem que montar lorando cê tem que montar cê tem que montar vão montar, vão montar vão montar, vão montar vai rima, vai ver que tem que desligar Vem, 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 vem. O que é isso? Obrigado.